Olá, estamos começando um programa da série Consciência aqui na TV Escola. Hoje vamos acompanhar uma experiência inovadora que está acontecendo na região metropolitana da capital de São Paulo. Com o apoio da Universidade, um grupo de professores de Física está colocando em prática uma série de experiências que tem tudo a ver com o cotidiano dos seus alunos. Assim, eles estão conseguindo vencer as dificuldades do ensino e da aprendizagem de Física Moderna. Aqui no estúdio, nossos debatedores. Maria Cristina Azevedo, professora de Física da Escola Estadual Oswaldo Aranha, de São Paulo. Olival Freire, professor de Física e do mestrado em Ensino de Ciências da Universidade Federal da Bahia. E o professor Sérgio Luiz Garavelli, diretor do curso de Física e professor da Universidade Católica de Brasília. E agora, vamos ao nosso documentário. Maio de 1919 Um eclipse solar, observado a partir do céu da cidade de Sobral, no nordeste do Brasil, deixa visíveis estrelas que se escondem atrás do Sol. Fotografado por cientistas britânicos, o fenômeno permite comprovar uma das teses da Física Moderna. A Teoria Geral da Relatividade, de Albert Einstein. No linear dos séculos XX e XXI, ciência e tecnologia superaram fronteiras antes sequer imaginadas. Descobertas e invenções trouxeram para o cotidiano de milhões de pessoas aparelhos e equipamentos que encurtaram distâncias, expandiram os limites do conhecimento e da informação. Tudo isso, porém, trouxe junto um paradoxo. Disputando as atenções dos jovens com milhares de outros atrativos, o ensino de algumas disciplinas parece ter parado no tempo. Física eu não entendo, né? Nem que eu não goste eu não entendo, ou seja, não tem como eu gostar ou não gostar de uma coisa que eu não entendo. Porque muitas coisas assim que a gente aprende no colégio, a gente fica pensando, nossa, eu nunca vou usar isso na minha vida. A gente usou o prisma e viu que a luz se decompõe em várias cores. Eles vêm para a aula de física achando que física é difícil, que física não tem nada a ver, né? Que é coisa para a gente doida. Acho que talvez as principais questões sejam relacionadas mais à motivação mesmo. Como tornar o ensino da física suficientemente atraente para essas cabeças acostumadas a pensar a mil por hora? Como e por que fenômenos corriqueiros do cotidiano acontecem milhares de vezes a cada segundo? A de física moderna seria uma coisa meio diferente, assim. A física moderna hoje, ela trata com coisas que você não consegue perceber com os sentidos. Você tem que perceber com a sua imaginação. Você tem que construir representações que estão dentro da tua cabeça. E esse que é o grande desafio que a gente tem hoje. Geralmente, quando a gente ensina a física, a gente para no século XVIII, para no século XIX e a gente já está no século XXI. Então a gente falou, será que a gente consegue, no ensino médio, pelo menos dar alguma base do que é a física do século XX? O que é a física moderna hoje, pelo menos dar alguma base do que é a física do século XIX e a gente já está no século XIX e a gente já está no século XIX e a gente já está no século XIX. Esse é o desafio que um grupo de professores do ensino médio decidiu enfrentar no projeto da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Em vez de a gente se focar nas teorias clássicas e tentar trabalhar a questão da motivação, da inovação nas teorias clássicas, se não seria o caso, a gente dá um salto e justamente tentar abarcar as teorias mais modernas. A experiência de estar participando num grupo na universidade nos permite estar sempre revendo as nossas aulas, a nossa prática pedagógica e os assuntos. Eu, por exemplo, estou formada há bastante tempo, então muita coisa disso estava se desenvolvendo enquanto eu estava na faculdade. Nesse ponto o grupo da USP ajudou muito, porque lá a gente tem uma troca muito grande, a gente aprende muito. Senão você também não se sente seguro para introduzir um conteúdo completamente novo com uma metodologia que já não é muito comum dentro da sala de aula. Nosso grupo tenta, a partir da parte experimental, discutir aspectos que aparecem cada vez mais em nosso cotidiano. Na sala de aula a gente tem feito uma opção menos de continhas, menos matemática e mais conceitual. Primeiro porque é o mais bonito da física, ela ir atrás do porquê das coisas. Na verdade, foi como romper uma barreira. Com objetos simples e de baixíssimo custo, eles aprenderam a construir instrumentos que os capacitaram a entender um fenômeno tão atraente como a luz. A descoberta de coisas que você não percebe que existem, mas que na realidade existem, igual ondas eletromagnéticas, luzes, cores. A cor, por exemplo, ela pertence ao mundo do aluno. Mas a explicação de como que as cores aparecem, como que elas se modificam, pertence ao domínio da física moderna. Então justamente esse é o ponto que a gente escolheu para levar os alunos do mundo vivencial, onde os sentidos acabam prevalecendo, para o mundo onde você precisa se fundamentar em conceitos, em leis, em princípios físicos, que justamente vão permitir ao aluno entender por que aquelas coisas acontecem. Hoje a gente vai tentar descobrir como é que é a luz que chega para nós das lâmpadas. Então o aparelhinho é exatamente esse intermediário para a gente separar as frequências da luz e depois que a gente separar essas frequências poder descobrir que tipo de material que está produzindo aquela luz. O espectroscópio, feito pelos próprios alunos, os estimula ao raciocínio e à compreensão de fenômenos, como os comprimentos de ondas, a composição de cores em fontes tão diversas como as lâmpadas e as estrelas. Agora as cores estão juntas, né? Formou a continuidade do arco-íris de novo. Para cada tipo de elemento químico, ele vai emitir determinadas frequências só. A experiência está sendo posta em prática em cinco escolas públicas de nível médio do estado de São Paulo. A julgar pelos primeiros resultados, tudo leva a crer que um novo caminho começa a ser trilhado no ensino e na aprendizagem da física. Mas isso não é tudo. A troca de experiências entre professores da rede pública e orientadores acadêmicos mostrou-se capaz de revigorar o estímulo de todos. Esse projeto hoje, ele envolve seis professores, sendo que cinco professores estão efetivamente aplicando esse projeto nas salas de aula. Eles estão longe da realidade da sala de aula. E a gente está longe de toda a academia. A gente conseguiu introduzir física moderna na escola. Então a gente tem conseguido, assim, entrosar toda a parte teórica, a fundamentação, tudo isso. E por outro lado, a gente dá para eles alguns subsídios da realidade, né? O que é o nosso aluno, como que é a sala de aula no dia a dia, todos os enroscos que tem numa escola pública, né? Ele tem que ter carisma, tem que ter simpatia para poder passar o que ele sabe para os alunos. Senão, ninguém aguenta o professor que não sabe nem ensinar. E ali eles estão tendo essa oportunidade de enxergar atrás das aparências, de desconfiar dos sentidos deles. E isso eu acho que eu ganho maior no projeto. No rosto de cada um, o entusiasmo. Na aplicação e no desempenho das tarefas, a consciência de que nada será como antes. Nós estamos sendo bem recebidos. Tanto pelos professores que estão aplicando o curso, como pelos alunos do ensino médio que estão recebendo. Quando a gente olha no rosto deles dando aula e assistindo as filmagens, os alunos estão felizes, eles estão se envolvendo. E para nós, né, que trabalhamos aqui na Faculdade de Educação, com formação de professores, com a discussão do ensino e aprendizagem, para nós isso é excelente. Enquanto a universidade descobre na escola pública muito mais que um objeto de pesquisa, a escola, ao se sentir valorizada, abre as portas para um novo modo de ensinar e aprender, que tem tudo para dar certo em outras regiões do país. Da universidade não ficar tão distante da escola pública que acontece hoje, e da escola pública não ter medo de receber a universidade e de experimentar novas experiências. Quando o professor ousar sair desse patamar, e a universidade não ter receio de colocar a mão na massa, esse casamento seria o perfeito. É o que a gente está vendo na experiência que está acontecendo aqui na escola. É uma boa, é legal, assim, aprender colocando a física no dia a dia da gente. A gente tem aula uma vez por semana. Dei uma aula uma semana, a semana seguinte você entra na sala de aula e o aluno pergunta assim, olha, você não esqueceu que a semana passada você parou em tal assunto, que você ficou de responder tal coisa. Isso mostra que ele, durante a semana, ainda processou, ainda usou a cabeça, o assunto voltou. A gente tem que formar esses jovens, a gente tem que educar essa geração para aprender a olhar com a mente. A ciência da natureza pressupõe sempre o homem, e não devemos esquecer que no espetáculo da vida, nunca somos apenas espectadores, mas também constantemente atores. Niels Bohr, Prêmio Nobel de Física. Bom, antes da gente ouvir mais da Cristina sobre o dia a dia desse trabalho, eu queria saber, do Olival e do Sérgio, o que vocês acharam desse projeto? Bom, como é o Sérgio? Eu acho que é uma experiência, antes de tudo, uma experiência bem sucedida, uma experiência educacional vitoriosa. E, como tudo na vida, a gente aprende mais com os exemplos do que com o discurso formal. Então, acho que o desafio para nós, educadores, é aprender com essa experiência bem sucedida, da qual a Cristina tem sido uma das protagonistas. E eu acho que a minha impressão é de que isso está ligado a uma inovação curricular, os temas foram adotados, mas está ligado também a essa interação entre a universidade e a escola. E eu acentuaria, não só do lado da universidade, a abertura da universidade, a disposição da universidade para interagir com esses professores, mas, do lado da escola, a presença de professores motivados, professores que querem atualizar a sua formação. Enfim, eu penso que a experiência nos mostra que, se você não tem professores motivados, valorizados, dispostos a mudar a educação, é impossível se pensar em experiências educacionais vitoriosas, como essa que nós acabamos de ver. Essa parceria da universidade e escola de ensino médio, a gente vai falar um pouco mais ainda sobre o programa. Eu queria concordar com o professor Olival, que justamente acho que o grande mérito desse projeto é essa parceria, essa troca entre a universidade e a escola. Eu acho que, diante disso, você tem a possibilidade de ter professores mais motivados, os alunos, e também, dentro da universidade, você rever até o processo de formação de professores, que eu acho que um dos grandes problemas atuais da universidade é esse. E aí, Cristina, agora olhando assim para o vídeo, a gente percebe que é um projeto de sucesso. Mas, nesse percurso, assim, se enfrentou muita resistência? Olha, a gente tem um pouco de resistência porque é muito novo. E o próprio professor não tem o domínio, muitas vezes, do conteúdo profundamente para poder se sentir seguro para explicar. Então, esse apoio da universidade vem nesse aspecto, de a gente poder ganhar segurança no conteúdo para poder estar usando isso em sala de aula. E o retorno dos alunos já fica evidente pela própria fala deles. É, eles estão gostando muito. Não sei se a gente foi muito feliz na escolha de atividades, começar por esse aspecto da luz que o Maurício propôs. Foi uma coisa, assim, que para eles tocou muito. Tocou bastante, né? Então, eles estão, assim, animados com a ideia. Estão animados. A gente está falando de um novo aluno? Por exemplo, essas tecnologias todas, essas informações que vêm de toda parte, estão nos trazendo um novo aluno e colocando, portanto, o desafio de responder a esse aluno inquieto? É, se a gente não tomar cuidado, a sala de aula acaba sendo uma coisa muito chata para eles, né? Dado todo o entorno que a gente tem, né? De mídia, de comunicação, de internet, tudo isso, que o nosso aluno, mesmo da rede pública, hoje tem muito acesso, né? É uma coisa, assim, que eles não têm, às vezes, o computador em casa, mas eles têm acesso nas ONGs, eles têm acesso nos centros comunitários, eles têm acesso nos trabalhos. Então, se a gente bobear, a gente fica muito chato. E perde esse aluno, né? E perde, perde mesmo. Aí ele, tudo é mais interessante, tudo é mais importante, né? Então, a escola perde muito nessa história. E aí, já que você tocou no assunto da formação dos professores, né? Esse tipo de trabalho está sendo usado também para se preparar melhor a professores, antes mesmo deles chegarem a uma sala de aula? Eu creio que sim, mas eu creio que o grande desafio hoje da educação é que nós temos que compreender que o professor, ele não pode encerrar a formação no que a gente chama da formação inicial na universidade. A melhor comparação que eu faço hoje é o seguinte, nós já sabíamos há muito tempo que o médico, por exemplo, se ele não se atualizar permanentemente, ele vai ficar completamente esclerosado. Mas nós não sabíamos, há algum tempo atrás, que com o professor é a mesma coisa. Então, eu acho que a grande lição, talvez, da educação nos últimos, talvez, 20 anos é essa. O professor tem que ser formado permanentemente. Ainda mais com a velocidade das novas descobertas, né? O conhecimento está sempre se ampliando de uma maneira que é preciso acompanhar, né? Exatamente. Bom, no próximo bloco a gente vai ver a questão da física moderna e da física clássica. Em termos de conteúdo do ensino médio, como é que fica isso? Sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa da série Consciência, falando sobre o ensino da física moderna. Com Maria Cristina Azevedo, Olival Freire e Sérgio Luiz Garavelli. Agora, então, vamos entrar um pouco mais na questão da física mesmo, né? Teve um professor que falou do salto da física clássica para a física moderna. Em termos de conteúdo, como é que fica isso? Ambas as físicas são importantes, elas dialogam, elas se contrapõem em algum momento. Como é que a gente pode elucidar essa questão? Eu, particularmente, acho que as coisas se complementam. Eu viria, assim, como uma proposta para você acrescentar aos currículos existentes das escolas. E não como um contraponto. Eu acho que é possível você ensinar física clássica e também física moderna. E como é que a gente pode, por exemplo, explicar para uma pessoa essa diferença conceitual entre o que é moderno e o que é clássico em termos de física? Olha, em termos históricos é relativamente fácil. Porque o que nós chamamos de física moderna e contemporânea é a física que foi criada, digamos, aí entre 1900 e 1925. É uma física que estuda átomos e interação de átomos com a luz, de um lado. E a física que mudou as propriedades do espaço-tempo. Isso de maneira muito sintética. Grosso modo, são duas grandes teorias. Teoria quântica e teoria da relatividade. Agora, eu acho que um bom modo de apresentar essa distinção é falar que a experiência pedagógica que o Maurício, a Cristina e essa equipe de São Paulo têm conduzido, eles fizeram uma bela escolha. Porque eles escolheram um tema, a luz, que atravessa toda a física clássica e chega até a física moderna. Então, decompor a luz branca no espectro contínuo, no espectro do arco-íris, digamos, isso, o Newton explicou isso no século XVIII, 1700, final do século XVII. Mas entender como que é produzida a luz de uma determinada cor, aí é a física moderna. Aí é o tal do espectro de linhas, que esse aparelho simples que eles foram capazes de bolar, nos ajuda a entender de que o que produz a cor tem que ser explicado pelo funcionamento do átomo e, portanto, pela física moderna, pela física quântica. Então, eu concordo com o Sérgio, há uma complementaridade, uma continuidade, mas, sem sombra de dúvida, o grande desafio hoje é introduzir física moderna, porque hoje ele está ausente do currículo. É um grande desafio educacional. E eu acho que é um grande desafio, seja porque a física moderna está presente no cotidiano tecnológico da sociedade, a base do laser, por exemplo, é basicamente essa teoria quântica, esses espectros que a professora tem discutido com seus alunos, mas a física quântica também teve um enorme impacto filosófico e cultural no século XX. Lembremos da frase do Niels Bohr no vídeo, essa ideia de que no drama da existência nós somos atores e espectadores ao mesmo tempo, isso é algo que extrapola completamente a lição da física, isso é algo que interessa a quem gosta de história, quem gosta de filosofia, quem gosta de literatura. Quando você põe esse projeto em prática, você está transformando realmente esses alunos em atores, porque eles saem da condição passiva de só receber conteúdo e estão colocando a mão na massa, como diz a professora. É, a gente procura sempre que eles participem, né? Tanto na parte prática, quer dizer, de certo modo o vídeo privilegiou um pouquinho essa parte experimental que a gente faz, a gente tem uma sequência de atividades assim onde eles se envolvem muito, mas também na discussão em sala de aula. Quer dizer, a gente procura muito na classe que ele se manifeste o que ele pensa e ir trabalhando com os conceitos que ele tem. Parte da realidade desse aluno. Exatamente. Inclusive, ver se, quer dizer, porque é uma experiência muito de pensamento, né? Você mergulha num mundo que não é mais o visível nem o sensível, né? O professor falou, quer dizer, a luz você vê, agora o que está por trás você não vê, né? A explicação está muito mais profunda. Então, você, quer dizer, o aluno começar a relacionar isso, exige dele uma imaginação, um verbalizar essa imaginação, né? Uma conceituação toda que a gente procura desenvolver na sala de aula. E junto também com o ensino das contas, dos cálculos, que é imprescindível para esse conhecimento geral de física? A gente tem procurado utilizar onde ele realmente é necessário, né? A gente esbarra num problema de domínio da linguagem matemática para o aluno. E, por outro lado, a gente também tem percebido que quando o aluno se preocupa só com resolver a conta, a gente não tem certeza se ele entendeu o que ele fez. Então, muitas vezes a gente tem, assim, o aluno, ah, ele sabe calcular direitinho. Agora, o resultado para ele não tem significado nenhum. Ele não sabe o que significa aquilo que ele chegou, né? O valor, aquela coisa. O que quer dizer isso? Aí ele não sabe dizer. Então, para mim, ele não aprendeu a física. Ele soube resolver uma equação matemática ou soube resolver um probleminha matemática. Então, a gente tem procurado que onde é necessário o cálculo, a gente coloca o cálculo. Mas que ele realmente entenda isso. Que ele realmente saiba o porquê e saiba entender o resultado. Não adianta que ele dá um número que não tem significado. É, que dá, senão a gente ouve o que a menina falou, que eu não posso gostar de uma coisa que eu não entendo. É, é. Quando a gente está falando de ensino médio, a gente sempre pensa também em vestibular. Nesse sentido, essa experiência ajuda a um conhecimento que possa ser aplicado num concurso vestibular? Eu acho que ajuda. Porém, grande parte dos vestibulares das universidades, das universidades importantes, não abordam esse tipo de conteúdo. Então, eu vejo isso até como um problema. Porque, normalmente, o que a gente observa nos vestibulares, são questões relacionadas com a física clássica. Em alguns vestibulares mais avançados, por exemplo, como da UNB, eles tentam trazer essa física clássica também, mas aplicada ao cotidiano, mas muito pouco de física moderna. É quase inexistente o conteúdo de física moderna nos vestibulares. Ou seja, o grande desafio é mudar o vestibular. Esse que é o desafio. Eu acho que, nos últimos tempos, nós avançamos um pouquinho com a valorização do Enem. Os educadores que comparam os testes do Exame Nacional de Ensino Médio com os exames vestibulares, se dão conta de que ali há um outro tipo de cobrança que não é bem o tipo de cobrança que nós temos no vestibular. Ou seja, eu acho que o vestibular hoje, longe de ser uma solução, ele é mais um problema para a educação brasileira do que uma solução para a nossa educação. O que você acha disso, ouvindo, inclusive, o que os seus alunos geralmente podem falar sobre a ação? É, alguns deles realmente cobram, isso é matéria que cai em exame, né? Mas a gente procura mostrar que no ensino médio, principalmente na rede pública, com duas aulas por semana, a gente não consegue realmente cumprir programa para vestibular. Então, a gente já de saída, a gente tem que privilegiar alguns conteúdos. Não dá para a gente querer abranger os conteúdos de um vestibular. Depois mostrar para eles que, mesmo que não seja um assunto que vá cair na prova, o tipo de pensamento, o tipo de atitude, esse tipo de coisa, vai facilitar ele a entender os outros assuntos também. Ajuda na hora de encarar a prova, né? Exatamente, de encarar a física para um vestibular. E a gente andou procurando questões, até para poder usar em sala de aula, questões de vestibular que tratassem de física moderna. E realmente é uma raridade. A gente achou algumas no vestibular do ITA, de São José dos Campos, e teve uma outra universidade que teve um colega que achou também, não sei se foi na Universidade da Bahia ou não, acho que foi na da Bahia, exatamente, que caiu alguma coisa... Já é um esforço nesse sentido, né? Na Federal da Bahia que caiu algumas questões nesse aspecto, quer dizer, abordando alguns conteúdos relacionados realmente à física moderna, né? É uma grande maioria. Não tem, né? O projeto, então, a gente pode esperar que ele seja um motivador nesse sentido que você apontou, né? Que é preciso mudar lá na frente também para se ter uma coerência maior desse ensino, né? Eu diria, adicionalmente, que hoje nós temos um descompasso entre um documento governamental, que são os parâmetros curriculares nacionais, que devem orientar o conteúdo curricular do ensino médio, e o que é cobrado nos vestibulares. Todos os educadores sabem que são duas realidades que não se comunicam. O que se propõe nos PCNs e o que é cobrado no vestibular. Por isso que eu digo que o vestibular hoje, longe de ser uma solução, ele é um problema a ser enfrentado para a melhoria da educação no Brasil. E tendo isso como pano de fundo, como é que a gente pode pensar na formação de professores para também auxiliar nessa transformação? Bom, eu falo isso muito à vontade porque eu me envolvo fortemente com a formação inicial de professores. Eu sou professor de um curso noturno de licenciatura em física na Federal da Bahia. E eu acho que aí também nós temos um grande desafio, porque a formação tradicional do professor de física, aquela que nós recebemos, ela está completamente defasada. Não é à toa que a Cristina disse que a relação com a universidade foi crucial para ela compreender os conteúdos de física moderna. Porque, usualmente, eu diria que, no caso da física, os institutos de física no Brasil sabem muito bem como formar bachareis em física, ou seja, o pessoal vai fazer pesquisa em física, mas eles não sabem formar professores de física. Nós, não só os institutos, nós não sabemos como formar bons professores de física. É um grande desafio que está colocado diante de nós. Eu acho que até esse projeto, ele dá um caminho para isso, que é justamente aproximar a universidade da escola. Então, não só aproximar professores que estão já lecionando na escola, de um pesquisador dentro de uma universidade. Mas também seria interessante aproximar mais alunos do curso de licenciatura, alunos que estão fazendo estágio, dessas escolas onde estão sendo desenvolvidos esses projetos inovadores. Porque, com isso, também, o aluno da universidade pode ver como é que ele poderia aplicar de uma forma diferente ao que a gente tem visto. Porque, no fim, o aluno da universidade acaba participando de um processo completamente antigo. A aula que ele tem na universidade, o aluno que vai ser professor de física, é uma aula como eu tive no meu tempo. É giz e lousa, sem discussão, sem aprofundamento de conceitos, sem nada disso. Ele vai sair da sala de aula e vai fazer o que na classe? Ele vai reproduzir aqui. Cristina, e mesmo quando tem experimentação, é uma experimentação voltada para formar o futuro cientista. Exato. Se eu retomar a comparação com o médico, o médico, o estudante de medicina, ele tem contato com a realidade do que vai ser a medicina desde o início, primeiro e segundo ano. Ele vai ter aula de anatomia no primeiro e segundo ano. Quem não passar pela aula de anatomia, desista de medicina. O licenciado em física, ele vai fazer um estágio no último ano. É verdade. Então, a sua sugestão, Sérgio, é preciso que o licenciado em física, desde o começo, ele tenha meios de contato com o que é a realidade escolar, o que é a realidade na qual ele vai atuar. Até para ele saber se ele realmente quer ser professor de física. Ser professor ou não, né? Exatamente. Com isso tudo, a gente pode deduzir, então, que você, como professora, teve uma nova motivação quando chegou a esse projeto para trabalhar com os seus alunos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se a gente fica muito tempo... Eu passei por um bom tempo longe da universidade, né? Porque eu me formei, me graduei lá na USP mesmo. Depois passei um tempo só na sala de aula. E o que acontece é que você acaba fossilizando. Então, o contato com a universidade faz a gente repensar. É o que o Josias fala no vídeo, né? Você repensa a sua prática dentro da sala de aula, você repensa o conteúdo que você está estudando. Mesmo assuntos que a gente não discute lá efetivamente, quer dizer, a gente está lá para tentar trazer a mecânica quântica para a sala de aula, né? Mesmo outros conteúdos, mesmo os conteúdos clássicos, você para para repensar. Porque você tem a ver a sua oportunidade. E a gente tem outras escolas também aplicando esse projeto já em São Paulo. Você pode me dizer o que é comum entre esses projetos? Ou também o que aconteceu de divergente entre eles? Não, nosso grupo, todos nós aplicamos, nós discutimos as atividades em conjunto, discutimos a teoria que nós vamos usar, discutimos que tipo de atividade nós vamos fazer em sala de aula. Os participantes de todas as escolas? Todas as escolas, né? Levamos isso para a sala de aula. Lógico que, dados os calendários, os feriados, as festas, as coisas que interferem no processo, sempre tem um que está mais adiantado, o outro mais atrasado, um está um pouco na frente do que o outro. Então, quem está na frente, conta para o outro, depois, o que deu certo, o que não deu certo, vamos corrigir, isso aqui não funcionou. Então, quem fica por último acaba tendo uma versão melhorada. Já aprende com o erro dos outros. Lógico, já chega aprendendo com o erro dos outros. Coisas, por exemplo, que não deu certo comigo, eu só vou poder corrigir o ano que vem, quando eu tiver uma nova turma e aplicar de novo. Então, mas a gente procura manter mais ou menos as mesmas coisas. A única coisa que eu acho que ainda é difícil para nós é padronizar a avaliação. A avaliação, a gente tem lutado muito para padronizar, por causa das diferenças e também das exigências das escolas, né? A gente tem lutado para padronizar o tipo de avaliação e algumas regras básicas para a gente ter parâmetros de comparação de aprendizagem, né? A gente viu, já foi falado aqui, que é um acerto começar a partir da experiência do trabalho com a luz. Como é que vocês elegem essas experiências? Como é que vocês percebem o que é mais interessante para esses alunos? Olha, tem sido puro feeling. E aí eu acho que entra muito da experiência da gente, do conhecer os alunos. Geralmente, lógico, as propostas, o Maurício, no caso, traz muita coisa da teoria, do que já foi feito por aí, do que ele conhece do mundo inteiro. Então, às vezes, ele dá caminhos, né? Mas isso, normalmente, é muito discutido no grupo até a gente selecionar o que vamos realmente fazer. E a gente tem dado razoavelmente certo, né? Tem coisas que a gente já corrigiu o rumo, né? E vai ter que corrigir sempre, né? Mas é interessante. É muito feeling da gente isso. Cristina, eu diria que a escolha pelo tema da luz também não é independente de um aspecto do currículo do Maurício. Eu conheci Maurício fazendo doutorado, ele fez doutorado na França, e o Maurício tem uma tese de doutoramento, é a história da ótica, portanto, da luz, em fins do século XIX. Então, acho que a experiência, mais uma vez, enfatiza a necessidade de nós concebermos a educação como um sistema integrado. Seguramente, o que vocês fazem hoje, de alguma forma, recebe os benefícios de uma tese de doutoramento que o Maurício fez há 10 anos atrás no exterior. E de outras também, né? E de outras tantas. Que ele traz material para a gente, subsídios. Mesmo o espectroscópiozinho que a gente usa, me parece que ele foi desenvolvido por uma professora da PUC de São Paulo. Isso. Né? Professora Marisa, se não me engano, que fez uma proposta, aí a gente deu uma adaptada na proposta para usar com o aluno. Pegando esse gancho, é o próprio espectroscópio. Espectroscópio. Justamente o espectroscópio, a gente vai conhecer um pouco melhor no próximo bloco. Não sai daí. A gente volta já. Estamos de volta com o programa da série Consciência, falando sobre o ensino de Física Moderna. Com Maria Cristina Azevedo, professora de Física da Escola Estadual Oswaldo Aranha, em São Paulo. Olival Freire, professor de Física e do mestrado em Ensino de Ciências da Universidade Federal da Bahia. E Sérgio Luiz Garavelli, diretor do curso de Física e professor da Universidade Católica de Brasília. Cristina, você está aí agora com, falar bem devagarinho para acertar, o espectroscópio na sua mão. Queria que você falasse para a gente um pouquinho dele, como ele foi feito, até para que quem está nos assistindo perceba que não é difícil de fazer, né? Não, é um tubo, mas pode ser qualquer tipo de caixinha, caixa de pasta de dente, caixinha de... Tem que ser uma caixinha, né? Fechadinha. Um lá, por dentro ele é todo preto, então a gente reveste com cartolina preta. Um lado a gente fecha e faz um orifício, nesse caso está com uma fenda, mas pode ser um outro formato. E do outro lado a gente põe um pedacinho de CD, desse CD que se usa para gravação em computador, só que a gente descasca o CD, a gente tira aquela parte prateada do CD, né? Que a gente utiliza as marquinhas que já tem no CD como rede de difração. E fecha bem, né? Para que não entre luz. Só entre luz realmente pelo lado do CD ou pela fenda, né? E aí é só apontar para a luz que a gente tem. Não diretamente para a lâmpada, mas um pouquinho do lado, aí você vê a decomposição das cores na face interna, né? E com o fato de ter confeccionado esse aparelho, o aluno já está mais... Ah, ele acha muito divertido, tanto o fazer quanto o olhar, né? Então, foi muito interessante, no ano passado, o pessoal saiu pela rua olhando. Esse ano a gente já melhorou com as lâmpadas que a gente levou para a sala, mas o ano passado a gente pediu para eles irem para a rua olhar, né? Então, eles acharam divertidíssimo ir olhar a lâmpada de sódio, lâmpada de... Tudo quanto era cor de lâmpada, eles anotavam para ver o que tinha de diferente e tudo isso. Então, foi bem interessante, né? Esse ano a gente já melhorou, a gente levou para a sala de aulas lâmpadas, porque a gente teve algumas dificuldades no ano passado nessa observação, de eles verem o que a gente quer que veja. Que esse é um problema que a gente tem também, né? Quer dizer, a gente físico, a gente que já teve formação, a gente sabe o que deve ser enxergado. E o aluno, às vezes, não vê aquilo que você queria que ele visse. A gente, falando agora na possibilidade de reproduzir essa experiência em outras escolas de ensino médio por esse Brasil afora, esse é um tipo de experiência. Mas isso pode ser adaptado à realidade de cada escola, né? Eu acho que sim. Porque, inclusive, até na escolha do tema, uma outra equipe poderia escolher, começar por um tema diferente, que ele fosse mais familiar, que fosse mais interessante, às vezes, a realidade da escola, a realidade dos alunos e até no desenvolvimento. Eu acho que o grande mérito desse projeto, talvez, é, voltando a frisar, essa interação da escola com a universidade e a motivação desses professores. Eu acho que uma equipe de professores motivada, que planejam juntos, poderiam aplicar um tipo de experiência semelhante, até desde conceitos de física moderno, mas também de conceitos de física clássica. E agora, acho que, voltando a falar, o forte aí é justamente a motivação dos professores, o planejamento da ação, que isso é importante, que a gente vê que acontece muito pouco nas escolas em geral. E trazendo a academia para mais perto desse dia a dia, a gente pode estar se aproximando do que se falou aqui no bloco anterior, de trazer essa realidade mais presente no ensino, né? Fazer com que isso já esteja desde lá da universidade, essa importância do cotidiano, né? Essa relação. Você acha que a academia, normalmente, ela é refratária, esse tipo de coisa? Eu acredito que sim. E é até natural que seja assim. Ela tem uma tendência um pouco conservadora no que diz a respeito a como ensinar. E alguma coisa que eu acho que a própria academia aprende também é que o que vai ser ensinado na escola, na escola pública, bom, na escola média em geral, o chamado currículo, não é algo determinado com rigor científico. É algo que sofre injunções do tempo. Nós estávamos conversando aqui antes do programa, eu tenho um aluno de mestrado na Universidade Federal do Bahia, o CUBÉ São Paulo, que acaba de definir uma dissertação de mestrado, onde ele nos mostra que os temas de física moderna estavam presentes no ensino de física na década de 40, 50, 60, desapareceram na década de 70, 80 e voltou na década de 90. Então, nós não podemos trabalhar com a ideia de que existe um programa, um currículo que é absolutamente determinado de antemão. A educação tem que ter uma margem de flexibilidade, e eu volto a dizer, os PCNs sugerem muito essa margem de flexibilidade, porque mesmo na escala micro, na escala de uma sala de aula, a gente programa, quando entra na sala, o que acontece, nem sempre é exatamente aquilo que a gente programou. E ainda mais se a gente pensar no tamanho e na diversidade desse país. Isso. Que cada região tem, cada cidade tem uma realidade, que é importante estar atento a ela, né? Talvez com um pouco de ousadia mesmo, de um grupo de professores, de um professor individual, de ter a coragem de deixar um pouco aquele esquema tradicional que está pronto na maioria dos livros didáticos, da forma como ele talvez fez o ensino médio, e começar uma nova metodologia, um novo caminho. Eu acho que... Dar o pontapé inicial nesse projeto, né? Talvez o que falta um pouco é isso, um pouco de ousadia, de não se prender tanto aos currículos tradicionais. Eu não queria fazer publicidade, eu sei que não pode fazer publicidade aqui, mas eu queria dizer que programas como esse, Renato, Consciência, vão contribuir enormemente para um componente fundamental para a transformação da educação, que eu acho que é algo que está na base da experiência bem-sucedida da Cristina, que é o seguinte, valorizar, professor valorizado, educação valorizada. Todos nós estamos muito felizes por estarmos aqui, podendo falar para o Brasil inteiro, discutir a nossa experiência. Aquela experiência que a gente está acostumado a discutir com 30, 40 alunos em sala de aula. Então, eu acho que a chave, é um pouco o que está acontecendo aqui, é valorizar a educação, valorizar o professor. Professor valorizado, ele interage com a universidade, ele é inovador, ele busca novas soluções. Agora, professor desvalorizado, educação desvalorizada, aí você pode botar um programa mais bem arrumadinho do mundo, não funciona. Como não tem funcionado até hoje. em muitas áreas e muitas escolas no Brasil. Eu acho que a gente tem que voltar a despertar sonhos. Isso. Sonho nos professores, sonho nos alunos, sonho que você pode acreditar num sonho, que você pode fazer um trabalho diferenciado. Que seu trabalho, às vezes, é único, que seu trabalho pode motivar, pode transformar a vida de muita gente, de muitos alunos. Eu acho que esse é uma grande motivação. Falando agora um pouco da experiência, vocês registraram em vídeo essa experiência? É, nós temos... Tem um rapaz que está fazendo o mestrado, o professor Maurício, e que está usando a sala de aula para retirar dados para a tese dele. Então, ele tem registrado, assim, toda a sequência de aulas. Ele tem filmado todas as aulas de uma classe, a sequência completa de aulas. E quando a gente acha que o tema foi interessante, a gente revê a fita, às vezes a gente discute. Tem coisas que, às vezes, a gente faz na classe, porque, lógico, a gente tem que ter aquele... O tempo é o da sala de aula, é o que o professor falou. Por mais que esteja planejada na sua cabeça, a aula parece uma pergunta que você não tinha pensado. E quando você abre para o aluno pensar, e para ele poder falar... Isso acontece com muito mais frequência. Sem dúvida. Então, às vezes, a gente volta, inclusive, às vezes, eu falo para ele, falo, ah, eu preciso rever, porque eu preciso pegar aquela sequência de perguntas que apareceu na classe, porque não apareceu. Às vezes, na outra sala não aparece. Então, aí, você deve instigar o aluno para ele pensar também. Então, a gente usa muito esse tipo de coisa. E quando não dá, porque a gente está pensando em Brasil, né? A gente tem uma situação privilegiada de ter o rapaz do mestrado que está com uma câmera filmando a aula. Mas, antes, a gente registrava muito em gravador cassete. Bota o gravador lá na sala de aula e grava. Fica mais difícil, porque o áudio não é muito bom. Mas dá para a gente tirar muita informação. Dá para a gente rever a própria aula, que eu acho que isso é para o professor, é fundamental. Falando em rever a própria aula, teve um aluno no vídeo que disse que um professor precisa ter carisma, né? O que você acha que está por trás da fala desse rapaz? Olha, eu acho que o que eles veem muito é a comunicação. Eu vejo muito os alunos falarem assim, eles percebem quando a gente gosta do que faz. Eles comentam isso com a gente. Mesmo que eles tenham essas dificuldades que eles comentaram no vídeo com física, eles percebem que você está comprometido, que você está se esforçando para que ele entenda. E que os está ouvindo, sobretudo. Que está ouvindo, que está dando chance de ele falar. Até para ele falar, não sei, não estou conseguindo entender. Então, o que eu percebo nele, talvez ele tenha colocado isso como carisma, seja isso, essa disposição de estar realmente voltado um pouco mais para o aluno. E nesse sentido, o não gostar acaba sendo um estímulo a mais, até, né? Para você conseguir se superar e trazer, resgatar aquele aluno, né? Não, e é interessante, às vezes, perceber que eles não gostam, né? Porque eles associam física com conta, associam física com um monte de coisa. Com coisa de gente doida. Com coisa de gente doida, é verdade. Mas eles gostam de determinados assuntos, né? E vêm e trazem perguntas, e às vezes trazem coisas assim de fora. Mesmo que às vezes seja uma pergunta assim que ele quer uma resposta imediata, né? Eu às vezes falo, vocês têm que aprender em mais fundo. A gente não pode tentar com respostas pequenas, né? Em físico, a gente tem que procurar, né? O porquê das coisas, como você colocou no vídeo, né? Então, mas eles trazem perguntas, eles trazem coisas assim que às vezes, às vezes até fogem um pouco do assunto, assim, mas... Mas é interessante contemplar também, né? Sem dúvida. E especialmente, o que você colocou ali, que eles estão atentos à própria sequência das aulas, né? Eles cobram, bom, a gente parou aqui, agora vamos em frente, né? Não, isso para mim foi uma experiência muito gratificante, porque mostrou que aquilo virou um problema para o aluno, né? Porque a física tem alguns problemas, inclusive problemas dessas mudanças conceituais, dessas mudanças teóricas, que foram um problema dentro da história, da ciência, né? E que a gente acha, às vezes, que isso é importante colocar para o aluno. O legal é quando o aluno se apropria desse problema, né? Na hora que ele se apropria, o problema passa a ser dele. E a busca de soluções é dos dois, né? Aí ele quer resposta, entendeu? Então, isso é muito gostoso. E esse ano eu tive algumas experiências dessas, assim, de realmente passar uma semana e eu entrar na sala. Lógico, a gente já sabia o que ia fazer e tudo, mas ela já ia fazer. Se ele esqueceu que tal pergunta ficou para se responder. Isso foi muito gostoso. Eu acho que isso aí é até um dos méritos desse projeto, que é exatamente valorizar a parte fenomenológica, que é aí que a gente vê muito pouco nas escolas em geral. Porque quando você fala muito de física tradicional, não é só porque a física é clássica, mas a forma de abordagem. Então, talvez se dá muito valor a uma conta, a um resultado numérico, e o cerne da questão mesmo, que é a parte fenomenológica, não é abordada com a profundidade, com o tempo que é necessário, e com as discussões que são necessárias. Essas discussões que vão ter aprofundamentos, que vão surgir discussões, que vão surgir dúvidas, que aí é que vai fazer com que se caminhe, com que se aprofunde no assunto. Quando você fala a parte fenomenológica, você está se referindo a aspectos do cotidiano que estão presentes em todo momento? Também. Porque, por exemplo, quando você trabalha com o conceito físico, esse conceito que está por trás do modelo físico, que eu digo que é a parte fenomenológica, que pode ter uma coisa bem aparente, que está no cotidiano, mas também pode ser que não. Não é só isso. Ela é mais profunda. E esse desafio de ensinar o que não se vê, como é que a gente pode solucionar? Eu acho que o Maurício falou bem no vídeo, é preciso a imaginação, mas eu acrescentaria que o desafio da imaginação é forte para a física moderna, mas, de algum modo, ele já estava presente mesmo na física clássica. Nós temos conceitos na física clássica, o que é o conceito de trabalho na física clássica, que é muito distinto do que é trabalho. Basta dizer, nós estamos aqui há alguns minutos, do ponto de vista da física clássica, nós não estamos trabalhando. Não há trabalho. Nós sabemos que nós estamos trabalhando. Então, mesmo a física clássica requer imaginação. A ideia de que ciência, de que física não combina com imaginação, essa ideia, sim, requer uma ideia sem imaginação. E no dia a dia, você acha que esse cotidiano, você sair para as ruas com os alunos, isso tudo vai aproximando e vai possibilitando que essa imaginação fique mais apurada? Eles vão descobrindo, é o que a Daniela lhe fala na vida, né? São coisas que eles não veem, né? Eles começam a perceber a existência de coisas que eles não veem. E de explicações, e que as explicações não precisam estar no palpável. A gente pode ter boas coisas. Inclusive, a não permanência na ciência. Eu acho que isso é fundamental, que a gente tem trabalhado com essas mudanças de conceito e de modelo. Eles perceberem que a ciência não é uma coisa fechada, que é uma ideia que se passa muito no ensino médio. Está pronto, está fechado, tem um bloco aqui, acabou. Você tem que aprender isso e fim de papo. Não se esbarra nas questões de fronteira, nas questões de dúvidas, né? A gente tem texto que a gente trabalha com os alunos, onde mostra que os grandes cientistas tiveram grandes dúvidas. Eles faziam as coisas, né? O próprio Planck fala, né? Eu atirei para um lado e acertei em outro. Uma coisa muito maior do que o que ele tinha previsto de início. Então, a gente abriga a cabeça do aluno nesse aspecto, né? De que as coisas não são fechadas, prontas. Que ele pode crescer, voar, né? E a cabecinha dele pode voar bastante, né? Eu acho que a Cristina tocou num ponto que é fundamental. Que eu acho que é importante que as pessoas leigas, digamos assim, em física ou estudante, entendam, né? O pessoal não espalha para pensar nisso. A física é composta de modelos. E esses modelos funcionam em determinadas circunstâncias, em coisas bem limitadas. Então, aquele modelo tenta explicar algum fenômeno que está acontecendo na natureza. Mas não significa que a natureza é daquele jeito. Exatamente. Inclusive, você pode ter modelos diferentes que explicam a mesma coisa. Não é? Nós fizemos uma atividade com eles muito interessante, que era uma caixinha preta. Que tinha umas barrinhas lá que se mexiam e tal, e que eles tinham que adivinhar o que tinha dentro da caixinha, né? Proporam um mecanismo que estivesse lá dentro. Então, eles imaginaram. Aí, o problema deles era, vamos abrir a caixinha. Não, não, vamos abrir a caixinha. Ninguém sabe qual é a realidade. Então, um propôsse fazer, o outro não sei o quê. Discutiram muito o que estaria dentro da caixinha. E eu falo para eles, é isso que é a física. Nós temos uma realidade e a gente propõe, e a gente não sabe o que tem dentro da caixinha preta. A gente está tentando chegar perto, né? Está funcionando ótimo, fica aqui. Não funcionou mais, espera aí, a caixinha tem um barulhinho diferente. Então, aquela minha ideia não funciona. Então, vamos tentar uma outra explicação. Não, junto com aquele mecanismo tem que ter mais tal coisa. Então, eu acho que foi uma ideia que passou para eles e que ficou bem legal, assim, a ideia de modelo. O conhecimento está sempre sendo construído, né? Construído. E isso é estimulante, né? Sem dúvida. E nesse sentido, introduzir física moderna é crucial, porque é com física moderna que se percebe a provisoriedade, se percebe mais nitidamente a provisoriedade dos nossos modelos. Porque se você fica na física do século XIX, como você falou, é mais difícil você ver o que havia de provisório. Aliás, o impacto da física moderna na cultura do século XX foi exatamente isso, foi a relatividade quântica que sugeriu aos filósofos que era preciso, e aos cientistas, claro, que era preciso pensar melhor o conceito de verdade na ciência. E aí, a gente tem dois exemplos no vídeo, do Einstein e do Niels Bohner, que deixam claro isso, né? Isso. Tudo ficou relativo e nós somos atores. Isso. Exatamente. É por aí, né? Esse é o caminho. Maravilha. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui conosco. Sérgio, Elival, obrigado. Cristina, obrigado. Parabéns pelo projeto. Obrigada. E esse foi mais um programa da série Consciência. Obrigado a você também, que assiste a TV Escola. E aí, que assiste a TV Escola. E aí, que assiste a TV Escola. Legenda Adriana Zanotto